O Ministério Público Federal precisou acionar a Justiça mais uma vez para que o governo do Acre cumpra a sentença publicada no ano passado que determina que sejam adotadas medidas para garantir o funcionamento total do Conselho Penitenciário. Desde 2015, a instituição trabalha com dificuldades. Em 2022, o MPF conseguiu uma liminar para que o governo investisse na estrutura do Conselho, mas até agora não houve nenhum progresso. Na nova ação, os procuradores pedem que o Estado seja multado e obrigado a cumprir a sentença em favor do Conselho Penitenciário do Acre.